Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Bom drop, como eu falei pra vocês, olha só, com 28 horas cai o drop da medalha, tá bom? Aqui galera, como eu falei pra vocês nos vídeos anteriores, né galera, cai um drop primeiro e aí um minuto depois cai outro drop, tá galera? Sempre cai dois drops, tá bom? Às vezes galera, você dá sorte de cair dois drops no mesmo lugar, né? Aqui no caso, galera, no novo mapa caiu, pela primeira vez caiu pra mim galera, aí um drop em cada lugar, tá? Então eu já tava vindo aqui, né galera, como vocês podem ver, caiu um minuto depois, então já tá, os dois drops já tá no mapa, eu tenho que rezar, né galera, pra que a medalha esteja nesse drop que eu vim, né? Porque se não tiver aqui galera, vai ser tempo perdido, né tropa? Enquanto, até que eu chegue lá no outro drop, a pessoa já vai ter pegado há muito, muito tempo mesmo, né? Bom, vou colocar duas câmeras, vou colocar uma aqui dentro. Vou levar só uma arma. Eu vi muita gente morrendo, galera, pros boots do jogo aqui, tá? Aqueles guardas, né galera? Então, é bem provável que alguém já tenha aberto aqui o drop, né tropa? Ele já tenha aberto o drop e os caras morreram, né galera? Então, os caras tá tudo morto aqui já na coisa, já puxei aqui também o... Deixa eu colocar mais um baúzinho de madeira. Eu já puxei aqui também, galera, o repórter, não tem ninguém no repórter, né? E quando eu tava vindo voando, tava cheio de gente no repórter, galera. Então, eu não sei se os caras, no caso, os caras não tinham cama, né tropa, aqui no drop. Então, é bem provável que eles tenham morrido aqui pros guardas, né galera, que eles guardam do jogo mesmo. E aí, já aproveitaram nascendo na base, é bem provável que a base deles chega mais perto do outro drop. E aí, eles aproveitaram e foram pro outro drop, né galera? Então, agora aqui tem que rezar, né tropa? Aqui é a questão de sorte agora, né galera? Qual o drop que tá a medalha, né? Vamos lá. Se tiver aqui, galera, a gente tem sorte, né? E nós já estamos aqui, né? Já tem duas camas ali, tem duas armas reserva. Tem outra roupa reserva também. Então, vai dar bom aí, né tropa? Bom, galera, aparentemente que uma coisa muito ruim, galera, muito ruim mesmo, horrível que eu vi nessa atualização, foi a questão da uso, né galera? A uso, você, antigamente você atirava, você arrancava 30, 23, 26, 27, né? No cara aí de roupa de ferro, né galera? E agora você atira no cara, tá arrancando 13, galera. Tá arrancando muito pouco, né? Tá arrancando 13, a vez arranca 16 aí, se for capa, né? 16, 18, se for capa. Mas enfim, galera, não sei se tá bugado pra mim. Mas, ó aqui, ó, não tem ninguém no repórter, é o que eu falei pra vocês, ó. Tem loot ali do lado, não vou nem olhar aqueles loot, ó. Tem outra coisa ali, ó. Bem provavelmente os caras morreram aqui, galera, e não tem cama, né? Os platinose, além de morar do outro lado do mapa, né galera? Ele demora 10 minutos pra chegar aqui no drop. Pra vocês terem ideia, galera, ó. Demorei 9 minutos pra chegar aqui. Então, agora vocês imaginam, o outro drop tá do outro lado do mapa, galera. Então, se eu for lá na minha base e tentar chegar lá naquele outro drop, não vai mais dar tempo, galera. Então, é uma coisa assim, desvantajosa, né galera? Que eu achei nesse servidor, né? Nesse novo mapa. Bom, eu achei legal também, galera, porque agora... Bom, eu achei legal, né, né, tropa? Porque a outra coisa que eu achei ruim também foi o negócio do carro, né, galera? Aquele carro que o jogo tava de graça, né? Que você fabricava. Nesse mapa aqui você não consegue fazer, galera. Eu não entrei no outro mapa de novo. Pra mim, ver se no outro mapa tá liberado normalmente, tá bom? Mas nesse mapa aqui você não consegue fazer aqueles carros, tá? Você tem que ter a forma comprada, tá, galera? Então, o jogo tá te obrigando aí a você comprar um carro, a forma do carro e comprar também a forma do L, né? Bom, o drop já tá pra abrir aqui, galera. 12 segundos, ó, que vocês podem ver. E 10 segundos aí, né? E nada de alguém no repórter, então é bem provável que alguém tenha abandonado esse drop e tenha ido lá no outro, né? E como o Alpha é cheio de sorte, né, galera? Então é bem provável que a medalha esteja lá naquele outro drop, né? O que que veio? O que que veio? Medalha, medalha? Não, não veio medalha. Bom, já era suspeitado, né, galera? Bom, veio um arrastrador, assim, 5,6, beleza? Boazinha essa capacete. Não vou pegar aqui isso aí. Não sei pra quem que serve. Não vou pegar, não. Sei que é pra aquela fundação lá, né, galera? Então é isso aí, galera. Vamos tentar chegar lá na base. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou levar esse loot lá pra base e vou tentar chegar lá no outro drop também. No caso, galera, dependendo se for os meus vizinhos, né? Que tem uns outros vizinhos ali, que é os que estão na base debaixo da montanha, né? Debaixo da terra. Se for eles que pegar a medalha, galera, então ele vai ter que passar por cima da minha base pra poder ir pra base deles, tá? Então eu vou tentar chegar isso aqui lá na base, né, galera? Tentar chegar com esse loot na base, guardar. E aí eu vou ir voando, né, que eu moro também em cima do morro, né, galera? Na montanha bem alta. Então eu vou fazer uma rampa bem altona ali. Às vezes eu consigo chegar e pegar os platinósicos ali no meio do caminho, né, galera? Carregando a medalha, tá bom? Lembrando que ninguém tem carro aqui, né, galera? No caso, é muito difícil você fazer também o carro ou o L porque você precisa de muito estilo, né, galera? Você precisa de 200 de estilo pra fazer o carro, né? Então é bem difícil, galera. Se você tiver estilo aqui, você não vai fazer carro, né, tropa? Você vai fazer. O que você vai fazer vai ser o passo a base, né, pra estilo. Que foi o que eu fiz aqui, né, galera? Minha base já tá full estilo lá por dentro. Bom, galera, aqui, beleza. Já guardei o loot aqui lá na base. Nossa, a arma tá aqui no balzinho errado. E como eu falei pra vocês aí, galera, não deu tempo, né, de chegar lá. Os platinósicos já estão no meio do caminho aí com a medalha andando. E é isso aí, tropa. Então vamos tentar pegar eles aqui no meio do caminho. Vou fazer uma rampa aqui, ver se eu consigo pegar eles. Bom, galera, aqui eu já tinha morrido, tá, galera? Eu fui tentar pegar eles ali nas costas, galera. Acabei dando liberação, né, que eu peguei a outra conta do alfa aqui. É, a conta principal. Dei liberação, galera, e marquei no mapa, tá? É, um local pra poder... Pra poder a outra conta pegar e levar o loot pra base, tá bom? Enquanto isso, galera, eu vim correndo aqui porque eu vi os platinósicos que tava com a medalha. Eles pararam, tá, nesse local aqui. Aí eu dei liberação, galera. Consegui chegar aqui perto deles, na liberação. Não tão perto, né, galera? Se eu tivesse vindo voando, tropa, eu ia vir... Os caras iam chegar na base, enfim. Os caras iam andar o mapa inteiro e eu não ia conseguir alcançar eles, tá? Cadê? Fui por aqui que eu vi os tiros. Ali, ó. Ai, meu Deus, não é possível. Não fala no trem deles, Platinós. Você tá aí dentro desse baúzinho com essa medalha? Nossa, agora eu precisava da arma, hein, tropa? Precisava da arma aqui agora. Bom, eu acho que vai ter loot no chão aqui, galera, porque tava cheio de gente atirando aqui, né? E como tinha muita gente, eu acho que não vai ter lugar. Aqui, ó, arma, falei. Boa, Platinós, que boa. Munição, munição, munição. Bem, munição, munição, munição. Nossa, muita munição, meu Deus do céu. Roupa, roupa, cadê a roupa? Beleza, seringa, boa. Nossa. Ó, o Platinós tá colocando coisa aqui, ó. Oi, Platinós. Ó o bug que eu falei pra vocês aí, galera. Ah, fechou, não deu tempo, galera. Também buguei, né, tropa? Dei mancada aqui também, né? Podia ter colocado aqui, ó. E vai upar agora pra pedra aqui dali. Dei mancada também, né, galera? Podia ter colocado aqui, é... Ele tá esperando eu colocar a bomba. Quando eu coloco a bomba, ele começa a upar, galera. Daí ele... Eu acabo as bombas e eu não consigo quebrar, né? Ah, não deu tempo, ele já fechou, tropa. É, já fechou, não deu tempo, não. Mas é isso aí, galera. O que mais tem aqui? Munição, seringa. Beleza. O cara tá invisível, galera. Se o cara quebrar aqui, eu não vou nem ver o cara, né? Nossa, bota de ferro. Ah, não dá pra pegar, galera. Tá dentro da fundação. Ele colocou a fundação em cima do luxo do cara, né? Será que ele bugou o cara na fundação, gente? Não é possível. Será, tropa? É porque é meio esquisito, né, galera? Se o cara, tipo, pegou a medalha, matou o outro, pegou a medalha, ele poderia ir embora, né? E não ficar daqui, ó. Esse aqui é o luxo da medalha, ó. O luxo do cara que tava com a medalha. Porque tem os negócios que você vai pegando no drop aqui também, né, galera? Ó, roupa full steel, né, tropa? Então já tamo aí full steel, né? Aparentemente só tem esse cara aqui também. Vou me equipar aqui, né, galera? Vou encher a... Não vou nem encher a vida aqui, não, tropa. Não vai ter jeito, não, galera. Aqui eu vou morrer de qualquer jeito. Você não consegue enxergar o cara, né, tropa? Então você espera o cara de um lado e o cara tá do outro. Enfim, você acaba morrendo e sem ter nada que fazer, ó. Olha aí, ó. Cadê o cara, ó? Você não vê, tropa, tá vendo? Você não viu o cara. Olha lá, ó. Eu vou colocar de novo um pedaço no vídeo pra vocês verem, tá? Vocês não vê, galera, é um bug muito apelão, tropa. Muito apelão, tá? Eu vou descobrir como é que faz esse bug. Olha aqui, galera, pra vocês verem. Eu vou deixar um pouquinho mais lento aqui pra vocês enxergar, ó, tá vendo? Você não enxerga o cara, tropa. Então é muito apelão isso aí. Infelizmente não tem o que reclamar, né, galera? Não adianta reclamar isso aí. É o jogo que faz isso, né? Então é isso aí. Vou levar esse loot aqui lá pra base agora. Vou dar liberação. Acho que vou dar liberação, galera, aqui. Vou marcar aqui de novo pra outra conta do Russo que pegar, né? Ó, o cara tá andando com a medalha, galera. Ó, você vai lá no cara que tá com a medalha. Aí você vai andando, você chega lá, você vê só a medalha no mapinha aqui. No minimapa você vê a medalha. Mas você olha no servidor, você olha no mapa aqui na sua frente. Você não vê nada. Você só vê alguma coisa brilhando, galera. Mas você atira, atira. Você não atira em ninguém, né? Porque a mira não gruda. Porque o cara tá invisível, tropa. É muito apelão, tropa, esse bug aí, tá? Eu vou esconder o loot aqui, galera. Eu vou colocar atrás dessa pedra. Eu vou dar liberação. E vou adicionar a conta do Russo aqui de novo. Pra poder levar esse loot aqui também embora, né? Porque o patinão, galera, ele vai passar perto da minha base, como eu falei pra vocês, né? Foi os meus vizinhos que pegaram a base, que pegaram a medalha. Então eles vão passar perto da minha base, galera. Então eu posso nascer na base e vir de encontro com ele, né, tropa? Pra tentar fazer alguma coisa aí, né, galera? Beleza, tropa. Já dei liberação, nasci na base. Já peguei aqui a minha arma, já me equipei. E olha aqui, como eu falei pra vocês, ó. Eles vão ter que passar por cima da minha base, galera. Pra poder ir pra base deles. Porque a base deles fica reto com a minha base, tá? Então o caminho mais perto é passando por aqui, né, tropa? Então vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, né? Mas infelizmente, galera, isso aí é tempo perdido, né, tropa? Um servidor aí perdido. Dois dias aí que eu fiquei sem dormir e perdi, né, tropa? Por causa de bug aí, de ficar invisível, né, galera? Lá no drop também. Eu tentei chegar lá, mas não dá, galera. Não adianta você atirar, atirar e não atirar ninguém, né, tropa? Você acaba com essa munição e não consegue acertar ninguém, né, galera? Porque ia ficar todo mundo invisível, né? Mas é isso aí, galera. Como eu falei pra vocês, eu vou ver como é que faz certinho esse bug, tá? Caso você saiba como é que faz esse bug, eu vou trazer pra vocês em um vídeo como é que faz esse bug, tá bom? Então, pra que todo mundo possa usar e não fique um jogo aí de desvantagem pra quem sabe fazer o bug e pra quem não sabe, tá bom? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Já se inscreve no canal se você não for inscrito bem. E segunda ou terça-feira, galera, essa semana tem a live pra vocês aí, tá bom? Então vamos fazer uma live aí. Vocês entram no servidor que o Alpha tiver, tá bom? Nessa live todo mundo vai participar. Eu vou passar o servidor pra vocês na live, tá, galera? Então a gente vai fazer essa live aí comemorando uns 35K, tá bom? E desde já eu já agradeço vocês aí, galera. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela atenção pra vocês aí. E obrigado por serem inscritos. Obrigado por ser fã do Alpha, tá bom? Então é isso, tropa. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu e tchau. Obrigado. Fui! E aí E aí Tchau.